Tudo pronto para iniciar a partida entre vice-lanterna e lanterna do Brasileirão. E até Márcio Goiano pediu forças em suas orações. No primeiro tempo, o time da casa pressionou mais e logo aos 11 minutos, Aloysio abriu o placar, marcando o seu décimo gol no Brasileiro. No minuto seguinte, desatenção da defesa. Depois do cruzamento, a bola sobrou para Diego Giareta, que sozinho dominou e mandou para o fundo da rede, deixando tudo igual. Neste lance aos 33, Júlio tocou de letra para o meia, que chutou cruzado, sem chances para o goleiro. 2 a 1 para o time alvinegro e esperança renovada. No segundo tempo, uma chuva forte caiu em Florianópolis e mesmo assim, a torcida continuava incentivando o furacão, que já não era o mesmo do primeiro tempo. Após uma cobrança de escanteio, a bola foi passando por todos e parou na trave atleticana. Foi o tempo de tomar fôlego. Aloysio brigou pela bola, que foi parar nos pés de Rony. O meia não deixou barato e chutou na saída do goleiro. 3 a 1 para o Figueirense. O Figueirense conseguiu vencer em casa o lanterna do campeonato, mas no próximo jogo fora de casa não poderá contar com Túlio, que sofreu uma lesão na coxa direita. Agora, para jogar fora de casa, é preciso escolher bem o que levar na bagagem. E o que levar desse jogo é essa garra que o Figueirense teve hoje, essa inteligência. O nosso time foi inteligente. No campo molhado, com chuva, o nosso time tocou a bola. E o nosso time tem qualidade.